Mais de 700 atletas participaram do encerramento do circuito de corridas ABC Mexa-se para o Bem Viver e a nossa equipe esteve lá. Vanessa estava animada para participar da corrida. Como todo mundo aqui, a gente acorda cedo, vem com prazer para fazer a corrida. O percurso é diferente, é um percurso novo. Eu acho que está todo mundo bem, se animado, eu acho que vai ter uma grande disputa aí na frente. O seu Mário mora em Divinópolis há quatro anos e sempre participa carregando a bandeira de Portugal. Acho maravilhoso, a organização está de parabéns. É muito bom este convívio, esta diversão, não por competição, mas pela participação, é muito agradável. Este foi o encerramento do circuito de corrida de rua que acontece em 15 cidades da região. A intenção é promover o esporte e incentivar a qualidade de vida. O circuito é um sucesso, 2015 está encerrando aí com esta corrida maravilhosa. Foram mais de 700 atletas inscritos, com a participação aí de idosos, de jovens. A gente viu hoje muita família, criança, até carrinho de criança. Isso é maravilhoso. E também, por outro lado, tem um senhor da Cor, com 89 anos, correndo aí. São cinco quilômetros de percurso em seis das principais ruas do centro de Divinópolis. A prova dura no máximo uma hora, mas o primeiro colocado completou em 15 minutos e 23 segundos. Mas ele já é um colecionador de medalhas. Participa de corridas há sete anos e tem o objetivo de participar da São Silvestre. A prova foi maravilhosa, o circuito está de parabéns. Foi um percurso excelente, porque assim, do jeito que eu gosto, que é com subida, descida, bem variado. Andréia é atleta há 16 anos e venceu a prova na categoria feminino, com um tempo de 19 minutos e 35 segundos. O tempo foi um pouco alto devido ao percurso, né, ter bastante morro e as adversárias também, deu bastante trabalho. Mas eu fiquei muito satisfeita, porque eu venho acompanhando o circuito e graças a Deus, mais uma vez, eu ganhei a prova. Eu estou muito satisfeita com a minha colocação.